As Américas estão cheias da glória de Deus. Dá gosto de ver o andamento da obra no Hemisfério Sul. Na Argentina, já estamos batendo recordes de audiência e o povo só conta vitórias. A paz de Cristo, Dr. Soares. Sou Martina Eva Canteiro, de Buenos Aires. Quero agradecê-lo pelas suas orações e também a sua equipe de fé. Eu tinha pesadelos horríveis que não me deixavam dormir. Eu sentia muito medo e graças a Deus e as suas orações, missionário, agora durmo em paz. Os pesadelos desapareceram. Eu também tinha uma forte dor na mão direita que não podia dobrar os dedos nem fechar a mão. Após orar no Fala Amigo, recebi esta cura também. Agradeço muito com toda a minha alma pelas suas orações do copo com água consagrada. Não importa o país ou o problema, pois o nosso Deus eterno é o Senhor que sara. Missionário Soares, escrevo para contar o que Deus fez em minha casa. Meu marido e eu, apesar de morarmos em um país onde a perseguição aos cristãos é grande, frequentávamos a Igreja de Jesus. Até que por uma ação do mal, meu marido se desviou e passou a viver em pecado. Nessa época de luta, encontrei sua página no Facebook. Passei a assistir ao show da fé e receber as pequenas mensagens diárias. Fortalecida, compartilhei com meu marido. Não precisou muito. Em poucos dias, ele ligou para sua equipe daqui de nossa cidade, pediu perdão pelos erros e decidimos começar a congregar em sua igreja. Estou transbordando de alegria, missionário. Deus lhe retribua infinitamente. Por tudo que o Senhor tem feito aqui no Oriente Médio e no mundo. Encantados estamos, pois em todo o mundo, nosso Deus elege pessoas de fé para sustentar essa obra. Estava com um problema com o filho. Eu ouvi o missionário falar. Patrocina o seu filho. Patrocinei ele. E foi uma bênção. Foi alcançado dois filhos. Eles já estão na obra. Estão convertidos. Foi maravilhoso esse patrocínio que eu fiz. Em prol de um filho. E outros dois foram alcançados. Eu também quero alcançar outras pessoas. Reconhecemos a soberania divina sobre este ministério. E sabemos que somente firmados nele, podemos seguir adiante e chegar até os confins da terra. Tchau. Tchau.